As maiores gafes da TV brasileira. E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México? Eu acho que vai ser 3x1, mas eu acho que vai pra pênaltis. Se o jogo vai ser 3x1, vai pra pênalti de que jeito? 0x10, 4x10, 5x4, 5x4, não tá difícil de perder não. Bom dia Ana, Loro, todo mundo mais você. Você gosta de terror, Paulinha? Olha, eu nunca comi, eu acho. É interessante que seja um documento recente, com foto recente. Com foto recente. Você com 70, chegar com seu documento de 16, acho que não vão reconhecer. Não, você pode dizer, reconheço pela voz, não pelos cabelos. Não, eu não tô falando de você, Celso. E o TSE deve decidir ainda hoje? Não era mesmo com você, eu sei que você não tem 70. Um idoso insubordinado já passou da juventude.